Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui com vocês para compartilhar mais um vídeo. É muito bacana estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar a respeito de um cronógrafo e um cronógrafo que fala. Realmente, pessoal, ele fala. Vamos nessa? Pessoal, deixe seu joinha, deixe seu like, que é importante para a gente e para vocês também. Assim, sabe qual vídeo que a gente vai produzir para vocês, tá bom? E hoje a gente vai fazer um pequeno teste aqui desse cronógrafo. E esse cronógrafo fala, ele fala em inglês, coisa chique, coisa bacana e top, tá? Vamos lá aqui que ele também compartilha as informações com o celular. Vamos aqui então gravar o celular aqui para vocês verem que é muito bacana. Está aqui, já está pronto. O teste aqui é feito com chumbo de 1 grama. Nós já conhecemos essa carabina, essa carabina é uma carabina de 200 metros por segundo. Então a gente vai ver se realmente ele marca 200 metros por segundo. Vamos lá? Ó. Você viu ele falando? Você viu ele falando? Que bacana. 200. Ah, chique demais, hein? Ó, 200 de novo o troço é top. Ó. Ó. Ih, agora ele falou que é 199. Vamos lá de novo? Ó. Deixa eu dar um stop aqui. Bom, eu vou falar um negócio aqui que é bem bacana. Ó. Vamos lá, ó. Velocidade de 202 metros. É, a distância com esse chumbo de 1 grama, o máximo é aqui de 80 metros. Ou seja, você dispara aqui com essa velocidade, vai chegar em 80 metros. Isso é bacana que eu nunca tinha visto em outro cronógrafo, tá? É, outra coisa que é bacana que ele marca a energia de 20 joules, mas ele também marca aqui embaixo uma energia de 85.8 joules por centímetros quadrados. Ou seja, em um centímetro quadrado o impacto vai talvez ser de 80 joules, tá bom? É, o que ele conseguiu mandar aqui pro celular, tá falando que deu 200 metros por segunda média e a máxima foi 202, a mínima é 198.8, de 3.2 foi a diferença do máximo mínimo, tá? Pessoal, vou falar uma coisinha muito rapidinha aqui pra vocês, eu até fiz uma lista, tá? As coisas que eu gostei nesse cronógrafo, ele é leve, ele é compacto, ele é resistente, ele é recarregável, tá? Ele é recarregável com aquela USB, mini USB que vai nos celulares, então ele é recarregável, ok? Ele fala, poxa vida, ele fala, ele fala em inglês, mas ele fala e a voz de mulher que é coisa melhor ainda. Imagina você atirando pra uma mulher falando contigo, pô, achou e bora, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. Apesar de estar falando em inglês, que já é uma coisa boa, tá bom? Compatível com o celular, ou seja, você conecta o seu cronógrafo com o seu celular, ok? Tudo que você faz disparo vai pro seu celular, tá? Tem outra coisa bacana, aqui ó, que ele também é compatível com o computador. Você liga o computador no Hi-Fi e ele também manda todas as informações pro computador, tá? Marca a distância útil. Eu nunca ouvi falar isso, mas o cronógrafo faz isso, tá? O que que ele faz isso? Ele calcula a velocidade, o peso do chumbo com a distância que esse chumbo vai cair. Então esse chumbo aqui, disparando com essa velocidade, nesse peso, ele vai cair lá com 80 metros, ok? Isso eu nunca tinha visto. Outra coisa que ele marca é a energia por centímetro quadrado, ou seja, O chumbo, ele tem uma energia de 20 joules, mas ali depois ele fala assim, ó, Tem 80 joules por centímetro quadrado. Pô, bacana, eu nunca tinha visto isso não. Outra coisa que é bom, é que é um cronógrafo de cano. O que que significa isso? Você está no cano da carabema, então não importa pra onde você está disparando. Se eu estou disparando no chão, se eu estou disparando pra cima, do lado, Pra onde eu estiver disparando, ele está marcando, ele está registrando. Isso é muito, muito bacana. Outra coisa que é legal, é que ele é preciso. Vocês já viram que eu testei outros cronógrafos aqui, E essa arma apresenta realmente 200 metros por segundo, consumo de um grão. Então, o cronógrafo, ele é preciso, tá? E ele também tem uma coisa que é muito show de bola, Que ele registra no cronógrafo 120 tiros. O que eu não gostei, vamos lá, o que eu não gostei. A dificuldade de ajustar. Ele vem com uma chave de fenda, uns parafusinhos, uns negócios pra você instalar, desinstalar, colocar, achar o ponto certo aqui. Vocês podem ver que eu tive que instalar isso aqui atravessado aqui, porque ele não encaixava direito aqui na gama. Então, ele tem algumas dificuldades de instalação e de ajuste. Isso eu não gostei, tá? Poderia ser um sistema mais simples, um sistema de alto aperto, por exemplo. Que nem uma dica de furadeira, você vai apertando, se ele fosse ajustando. Eu acho que seria uma opção legal. Ou como aquele outro que a gente vê também, que tem as borboletinhas. Porém, esse cronógrafo, você tem que reparar que ele tem um furinho bem pequenininho ali. Então, tem que ficar bem alinhadinho. Às vezes, foi por isso que eles fizeram esse sistema aqui, tá? Outra coisa que eu também não gostei é o seguinte. Apesar do cronógrafo registrar 120 disparos, ele grava na memória de 120 disparos. Ele manda pro notebook, ou ele manda pro celular, apenas os 10 últimos disparos, tá? O restante ele não marca. Então, pra quem quer fazer uma análise de uma arma mais complexa, É complicado, porque ele só vai marcar sempre os 10 últimos disparos. No meu caso, por exemplo, que eu faço bastantes disparos com essas armas, assim, aconselhando grande. Ou a mesma com essa daqui, que dá 30, 40 disparos. Fica difícil você ver o ponto doce, você analisar tudo certinho. Mas, tudo bem, tá valendo, tá? Outra coisa que eu também não gostei é que ele não salva o arquivo. Ou seja, o outro cronógrafo que eu tinha, o Air Chrony, Ele me dava a possibilidade de eu salvar aqueles disparos. Então, se eu desse 40, 50 disparos com aquele chumbo e tal, eu salvava aquele arquivo e eu conseguia fazer vários gráficos, vários balanços e assim por diante. Infelizmente, isso aqui não pode. Agora eu falo uma coisa de profissional pra vocês, tá? Vou até tirar ele daqui e vou mostrar pra vocês como ele é. Ó, pessoal, eu prendo com fita, tá? Ele vem com um negocinho de belcro aqui e não gostei, ok? Eu considero esse cronógrafo um cronógrafo semi-profissional. Por quê? Ele custa 50 dólares. 50 dólares vai dar aproximadamente 260 reais, 270 reais. Pra todas essas informações que ele te dá, não conheço nada mais barato. Com essas facilidades que ele tem, eu não conheço nada mais barato, tá? Então, realmente vale a pena ter um cronógrafo desse. Não indico pra profissional. Você que tá precisando de um cronógrafo semi-profissional, pode comprar. Vale a pena o dinheiro. São 50 dólares bem gasto. Ele tem tudo que você precisa, apesar de ter essas limitações que eu acabei de falar. Tem tudo. Eu vou chegar próximo aí e vou mostrar pra vocês como é bacana esse cronógrafo. Ele tem luz de fundo. Eu coloquei aqui 1 grama, 5.5. Vocês podem ver aqui, ó, 10 disparos, 197 metros. Se eu clicar de novo, ó, olha a distância aqui, ó, 79 metros. Aqui, 82 joules por metro quadrado, né? E, se eu apertar de novo, ele dá o tchauzinho, pai. Mas, o que me interessa é o seguinte, ó. Ele faz até o teste aqui, de ligando e desligando. Ó, a data, né? Os arquivos, eu vou entrar aqui no arquivo, ó. Os disparos que foram dados, tá vendo? Foram feitos vários disparos, todos dentro da média, ok? Ó, ele registra 120 disparos. Ele registra 120 disparos. É, aqui, você entra, você coloca o peso do chumbo, você coloca o calibre do chumbo, pra você fazer aquele cálculo de distância, de energia, ok? Aqui, ó. Tempo que ele vai ficar com a luz, ele vai ficar ligado, ó, 1 minuto, 5 minutos, tá vendo? Ele desliga sozinho. Aqui, a luz de fundo, ó. O que é a luz de fundo, ó? ON sempre ligado, OFF sempre desligado, ALTO. Toda vez que apertar um botão, ele liga a luz, tá bom? E aqui, você regula em metros por segundo, ou pés por segundo, tá vendo? E aqui embaixo, você reseta tudo. Você volta ele ao zero, original de fábrica, tá? Então, é um cronógrafo completo. E aqui tem um reset, direto. Aqui é a entrada pra você recarregar. E aqui, esses furinhos, é de acordo com o cano, ou o superfície que você vai colocar. É um pouquinho enjoado de você fazer essa instalação, mas depois você faz a primeira vez e pega o jeito, tá bom? O nome desse cronógrafo é Hunter HT-X305 Hi-Fi. Então, pessoal, se vocês gostaram desse cronógrafo e querem mais vídeos a respeito desse cronógrafo, deixe seu like, pede embaixo aí nos comentários que a gente faz mais vídeos pra vocês, porque é muito legal escutar essa mulher falando, né? A mulher fala assim, Fala bonita, mulher! Muito chique! Pessoal, esse cronógrafo vem também com essa outra parte aqui. Na verdade, esse cronógrafo serve tanto pra cano de 16 milímetros até canos de 42 milímetros, ou seja, supressores, né? Eu já deixei isso aqui pronto, aqui, ó, neste supressor aqui. Tem essa chave, não perdem essa chave, ó, vem uma chave Philips, que você tira quatro parafusinhos aqui e solta, e depois parafuso de volta. Não perda, porque ela é imantada e ela pega os parafusinhos, assim, ó, bem legal, imantada, porque quer dizer que ela tem imã. É muito bacana, que então, pra você tirar e trocar. Eu já deixei aqui, no ajustado pra 30 milímetros e esse aqui ajustado pra 25 milímetros, pra não ter que ficar toda hora trocando, assim, porque ele serve, uns 16 até 42. Mas toda hora você tem que fazer isso aqui, ó. Tem que tirar, ir lá atrás, ajustar e isso se torna desagradável, tá bom? Vem também com o cabo USB pra recarregar. Vem com essa fita de velcro aqui, que seria pra fazer aqui essa instalação, tá? Aqui, ó. Seria aqui pra você fazer essa instalação, eu acredito eu, tá bom? Vem também com enforca gata. Eu chamo enforca gata, mas isso aqui, na verdade, é uma presilha de nylon, eu acho que chama. Presilha de nylon. E vem também com alguns parafusinhos reserva aqui, caso você perca ou perca. Não é perca, é perda. No caso, você perda esses parafusos. Então, é fácil de transportar, fácil de carregar. O que que eu vou falar pra vocês? Por 50 dólares, vale a pena, tá? Tem um outro que é mais baratinho, que custa 100 reais, que é em torno aí de 27 dólares, mas não fala com você. Não fala com você. O bom é que a mulher fala, ela fala com ele. Tcham, 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 tcham. É? Pessoal, se gostou do vídeo, deixe seu like. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho